E lá, 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 e população boa no Brasil, e vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos, e hoje já é quase ano novo, hoje é sexta-feira dia 30, amanhã dia 31, dia que todo mundo vai se juntar para ver no céu os fogos de artifício, é a virada do ano, vai chegando o ano novo, vai chegando o ano de dois mil estrelas, é hora de dizer Bom, e aí a gente vai tocar realmente essa música, mas com o Silvio Santos cantando ela, Silvio Santos gravou ela, e no Músicas do Silvio Santos de hoje, nesse ritmo de Ano Novo, nós vamos ver Silvio Santos cantando, Adeus Ano Velho, vamos ver Silvio, é contigo! Música Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os sofrer, o sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Para os sofrer, o sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os sofrer, o sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo, que tudo se realize, no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Aí, muito bem! E pro Ano Novo também, na verdade se despedindo do Ano Velho Você gravou a valsa da despedida, vai! A gente vai ver a valsa da despedida, e no meio dessa música Nossa Haupts Hannover deixou uma mensagem de Ano Novo pra vocês Nossa Haupts Hannover não tá gravando desde junho Ele já viajou, já está de férias para os estados-unidos Mas como ele sempre deixou A mensagem de ano novo E como esse ano então ele não gravou Então nada, não, ele gravou Mas como ele não gravou então a mensagem de ano novo A mensagem de ano novo do Silvio Santos Vocês vão ver nesse vídeo Vamos ver então, vai Silvio Vamos dar uma despedida Despedida no ano de 2022 Vai Meus amigos e minhas amigas do Brasil Muita saúde, muita felicidade, muita alegria São os voos do Silvio Santos e de suas colegas de trabalho Neste novo ano que se vicia Muito bem Com essa até mensagem do Silvio Santos de ano novo Eu vou ficando por aqui Eu volto amanhã com a minha mensagem de ano novo Eu passo todos os anos Então mas se você não vier aqui amanhã Se você estiver muito ocupado Preparando toda a festa de final de ano Eu desejo pra você Uma boa festa de final de ano Um bom ano novo Com tudo de bom E tudo que você não conseguiu realizar Ainda nesse ano de 2022 E no ano que vem você consiga realizar E que você tenha muita saúde Que é o principal Muita amor Muita paz E tudo de bom Amanhã então O vídeo Meu especial de ano novo Meu especial de ano novo Não perca E se você gosta de Silvio Santos Você não pode perder Aqui no canal A gente sempre tem Música do Silvio Santos A gente já tem várias Mais novas estarão chegando Também Algumas notícias E quando o Silvio voltar a gravar A gente vai ver As férias do homem do baú Quando nós tivermos fotos e vídeos E quando o homem voltar a gravar A gente também vai comentando O que vai ter em cada programa Silvio Santos Foi uma coisa que estreou Este ano no canal Aliás Este ano no canal O Silvio Santos Foi muito bom Mas isso eu comento no vídeo De ano novo De amanhã Então muitas novidades Sobre o Silvio Santos Estarão chegando Aqui no canal Aguardem Tchau pessoal Até o próximo vídeo Música